Antes de começar a ler o relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o deputado Arthur Maia anunciou uma idade mínima para policiais se aposentarem no país. Conseguimos construir um avanço muito significativo, porque já iniciaremos na promulgação da PEC com os policiais estando já com a idade mínima de 55 anos, válida para homens e para as mulheres, e sem nenhum tipo de pedágio e sem nenhum tipo de carência. Já na comissão, o relator explicou como vai funcionar a regra de transição com a idade mínima progressiva para homens e mulheres se aposentarem. Todo mundo que está no mercado de trabalho poderá entrar na regra de transição. As mulheres só poderão se aposentar a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos em 2018. Quem não tiver o tempo de contribuição completo, que é de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, terá de pagar um pedágio de 30% sobre o período que faltar. Já a partir de 2018, a cada dois anos, esta idade mínima vai aumentar um ano, até chegar a 62 anos para as mulheres se aposentarem em 2036 e 65 anos para homens se aposentarem em 2038. Nós teremos uma reforma boa que vai proteger o aposentado para continuar recebendo, o próximo aposentado receber, a Previdência não expulsar do orçamento do governo, a saúde, a educação, a infraestrutura, as emendas parlamentares, o jovem, o doente, o idoso. Nós estamos assegurando tudo isso e fazendo uma reforma para 20, 30 anos. É uma maravilha e com isso os investidores brasileiros e internacionais farão fila para investir no país, retomar fábricas paradas. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição mínimo é igual, 25 anos. Já o tempo de contribuição para receber o benefício integral vai ser de 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original, obedecendo ao teto do INSS. O benefício de prestação continuada continuará sendo de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso de homens e 57 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não poderá ultrapassar dois salários mínimos. Os próximos passos na comissão são a discussão do relatório do deputado Arthur Maia e a votação do parecer. Acordo entre governo e oposição prevê que essa votação deve ocorrer na primeira semana de maio.